Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado o pouco que se tem Ao que tem menos ainda Enriquece o doador Faz sua alma ainda mais linda Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre